Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, acabei de sair do primeiro painel que eu finalmente assisti aqui na Comic Con de San Diego. Finalmente, tô aqui, olha só, que lugar bonito, que lugar formoso, vocês estão vendo ali, ó, o hotelzão com o negócio ali. Tenho algumas coisas pra falar pra vocês sobre Dungeons & Dragons Among Thieves, que foi Rebeldia, Honra Entre Rebeldes, que é o título em português do filme. Foi o primeiro grande destaque que a gente tem aqui, um filme que mal se falou, e aí teve um painel aqui cheio de estrelas, Hugh Grant, Chris Pine, Michelle Rodrigues, então uma galera bem conhecida, tá no elenco do filme que é dirigido pelos mesmos diretores de Uma Noite de Jogo, que tem o Rachel McAdams e toda essa galera, Jason Bateman, e também é dos mesmos roteiristas de Spider-Man Homecoming, né, Homem-Aranha de volta pra casa. Então tem nomes interessantes ali dentro, né, mas eu queria, antes de dar as minhas primeiras impressões do filme em si, porque eu vi o trailer que vocês já viram também, então eu vou comentar sobre ele, mas também eu queria falar sobre as duas cenas inéditas que eu vi, e uma sensação que eu tenho aqui nesse primeiro dia de Comic Con, antes de mais nada, queria falar pra vocês que uma grande conquista que eu tenho de estar aqui com o Chipo é que a gente tá vindo junto com a Alura, a Alura que é parceiraça da gente, principalmente aqui no canal, veio junto comigo, a Alura, pra quem não sabe, é a maior escola digital que existe no Brasil, pra você que quer mudar de carreira agora, cara, é lá que você tem que fazer isso, tá, vai lá procurar os cursos online que eles têm, e obviamente, clica no link aqui pra você descobrir mais, você já vai me ajudar, velho, horrores pra eu conseguir continuar fazendo essas coberturas aqui junto, beleza? Me dá essa ajudinha, dá um clique lá, porque você vai ver que vale a pena. E o primeiro conteúdo que eu trago aqui pra Alura é sobre as primeiras impressões que eu tenho desse filme, e que, cara, ele tem duas sensações que eu tenho muito grandes assim com esse filme, a primeira é que ele é genérico, sim, ele é sobre fantasia, mas não tem como ser muito diferente de ser genérico, eu acho, pelo menos dessa sensação no geral, porque é sobre Dungeons & Dragons, um dos berços que a gente tem da fantasia moderna, e principalmente ali na década de 80 e tudo mais, o RPG é o jogo que popularizou, né, muitas das criaturas que a gente conhece hoje, e obviamente pro Brasil, por exemplo, trouxe, tem ainda muito vívido, né, muito forte na cabeça das pessoas, Caverna do Dragão em si, que era aquela turma, né, de adolescentes, que era o party mesmo, tipo, é o grupo de aventureiros que você tem no RPG, que vai em busca de várias missões e de várias campanhas. Então, essa sensação dele ser genérico, eu, sinceramente, eu já estava esperando que isso acontecesse. Porém, qual era o meu grande receio? Era que você tivesse um filme que pretendesse ser mais do que uma grande aventura, ou algo cômico e tudo mais. Não, vamos fazer a maior fidelidade possível, vai ser algo sombrio, vai ser algo, né, Game of Thrones, vamos pegar essa fantasia mais dark, e é exatamente o oposto disso. E isso me agrada pela honestidade que existe ali dentro do filme, e que eu acho que fica refletido isso tudo no que a gente está assistindo. É um filme de aventura e fantasia, eu acho que tem uma pegada de comédia meio sitcom, assim, por quê? Por que eu falo sitcom? E sitcom, porque a gente sabe, são aquelas comédias de televisão que a gente vê, tipo, Friends, How I Met Your Mother, Seinfeld, etc, etc, Big Bang Theory e tudo mais. O esquema entre os personagens me parece ser esse, né? A gente tem um elenco muito forte aqui, Justin Smith, o cara que fez Detetive Pikachu, Chris Pine, que fez Mulher Maravilha 1 e 2, Michelle Rodriguez de Velozes Furiosos, Hugh Grant de um lugar chamado Notting Hill e vários outros filmes incríveis. Também o Regê de Bridgerton e que está em Agente Oculto. Então, assim, tem muita gente famosa ali dentro e me parece, pelas duas cenas que eu assisti, que a química está funcionando muito bem. O Chris Pine, ele é o bardo que você conhece, ou que você, para você que não conhece, é um cara que é mais desenrolado, é um ladrão cantador, sabe? Tipo, é um cara safo, esperto, e que tenta sempre passar a perna nos outros, mas que, pelo visto, ele aqui vai ser aquele cara de muito bom coração. A Michelle Rodriguez é uma bárbara, né? Tipo, ela vai ser o tank da galera, vai ser a mais forte de todas, enquanto o Justin Smith é o mago. E aí, para ele, eu vou puxar a referência que eu vi aqui, direto na cena inédita que eu vi, e que só quem estava lá no Hallway de viu, que é Caverna do Dragão dentro de Dungeons & Dragons. Os diretores do filme falaram que vai ter um monte de referência a Dungeons & Dragons, o jogo, no geral, mas há também várias outras coisas que as pessoas vão acabar relacionando com RPG, como, por exemplo, referências ao Critical Role, que é um dos podcasts mais famosos e populares de RPG, e que repopularizou RPG, de fato, na internet. E também dá para você ver lá a animação. O que acontece, cara? Numa cena... Eu assisti duas cenas. A primeira que eu assisti é sobre o grupo indo ressuscitar... Porque a história do filme me parece ser o seguinte. Esse grupo vai procurar um artefato, que é uma coroa, um capacete, que eles precisam achar esse capacete para destruir um mal que está, sei lá, destruindo o mundo deles. É basicamente isso que deu para entender. E aí, em determinado momento, eles vão ter que... Quando eles têm que caçar esse capacete, eles vão ter que ir para um cemitério. Nesse cemitério, o mago do Justice Smith vai lá fazer a magiazinha dele, que ele não sabe fazer direito ainda, mas ele consegue ressuscitar os cadáveres, e esses cadáveres, o bardo tem que ir lá e fazer as perguntas para eles. Então, foi um clipe para mostrar qual é a pegada do humor do filme e também da montagem, a agilidade da montagem. Do tipo, eles interrogam os quatro cadáveres. E nesses quatro cadáveres, a montagem é super ágil para mostrar o flashback, fazer uma piada de, tipo... Por exemplo, um dos caras que ele está conversando é um guerreiro de uma guerra lá que está mostrando o flashback. E esse cara morreu antes de entrar na guerra porque ele escorregou e batou a cabeça na banheira. Então, assim, é galhofa. É galhofa mesmo. Por isso que eu estou falando que é tipo uma sitcom. É tipo uma sitcom de fantasia, sabe? Só que aí eu assisti a outra cena, que foi a segunda cena de ação, que é o grupo junto com outros grupos de guerreiros e magos e tal dentro de uma grande arena lutando contra vários monstros. E aí, monstros clássicos que a gente conhece do mundo de RPG, né? Tipo, vários dragões, bestas misturadas com vários tipos de animais misturados, baús que são monstros que te engolem. E aí, nessa cena, aparece lá o grupinho de caverna do dragão do lado. Eu não consegui ver se todos estão, mas eu vi claramente a roupa do Eric lá, que é aquela roupa amarela com azul e o escudo dele. Claramente eu vi, eu não estou ficando doido. Até porque um fã logo depois perguntou para os diretores, ah, a gente conseguiu ver a galera da animação ali. Realmente, a gente conseguiu ver. Então, eles estão ali. Isso eu acho que vai... Mas só vai ser mesmo um easter egg. Até porque esse caverna do dragão não é tão grande aqui. Ele é muito mais famoso no Brasil, né? Então, aí no final veio o trailer. Gente, o trailer... Eu vou falar para vocês. Eu estava com a pior expectativa possível porque eu vi os cartazes do filme e eu achei eles horrorosos. Eles não são genéricos. Eles são preguiçosos. Então, assim, se você quer ser genérico, pelo menos assuma, tenha honestidade disso e faça algo bom daquilo que você está tentando entregar. E essa foi a sensação que eu tive com o trailer. Cara, eu achei o trailer super genérico, mas eu vou assistir. Eu achei interessante a premissa, né? Óbvio que eu vou esperar um pouco que esse filme só estreia em março do ano que vem. Mas eu achei bem executado e principalmente os efeitos especiais. Para um filme que eu não achei que fosse ter tanto dinheiro, cara, é a ILM que está fazendo o filme, né? A parte de efeitos visuais. A mesma galera que fez o Baby Yoda. Então, assim, bem impressionante. E eu achei, assim, coloridaço. Vários cenários diferentes, exatamente como numa grande campanha de RPG. Mas o que conecta a gente ao RPG no geral? Eu acho que é você ter química entre as pessoas e você ter desafios e campanhas e missões diferentes dentro de uma grande história. Para que você consiga se conectar com essas pessoas, com esses personagens, e ao mesmo tempo consiga mergulhar nesse mundo todo. Esse é o grande desafio desse filme. Trazer esses personagens para perto da... Eu acho que da audiência, mas ao mesmo tempo fazer com que aquele mundo que eles estão apresentando não pareça só mais um mundo genérico, né? Do tipo, ele tem que ter uma identidade própria. E eu senti que esse é o problema. Ainda não é tão próprio assim. Até porque as cenas que eu vi estavam tudo não finalizadas. Então, eu acho que esse é o problema do filme, mas tem um elenco bastante forte. E me parece que a produção está de primeira qualidade. Sim, talvez até porque eu tenha na mente aquele Dungeons & Dragons que saiu com Jeremy Irons, com o Marlon Wayans, que é, assim, uma tragédia completa. E eu não acho que é o caso aqui desse filme, que estreia em março do ano que vem. E vamos ver se ele é bom, né? Eu tive boas impressões aqui. Foi muito bom voltar à Comic Con, né? E mais importante ainda, eu vou poder voltar com a galera do Omelete também. Encontrei o querido Forlani aqui dentro. E você vai me ver nos vídeos do Omelete. Obviamente, eu vou trazer o Forlani aqui para o canal também. E você pode acompanhar tudo lá em chipo.com.br e também no omelete.com.br porque essa é a parceria que a gente está fazendo para a maior cobertura da Comic Con que você já viu, beleza? Me segue lá nas redes sociais também que você vai poder conferir tudo. Estou colocando um monte de coisa o tempo inteiro aqui. Lembre-se que tem Senhor dos Anéis, tem Marvel, tem DC. É só o começo. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado mesmo por estar aqui comigo. Estou muito feliz. E deixa eu ir correr lá porque tem mais coisas para eu fazer. Valeu! Tchau! 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 Tchau!